E aí gente, beleza? Aqui é o João G. E bom, a gente vai continuar aqui nessa série de Pokémon Dark Rising 2. E bom, como vocês podem ver, eu já tô aqui na liga, porque eu já batalei com um cara que tava aqui, inclusive eu falei isso no final do vídeo. Não falei, né? Eu coloquei um recado lá. E bom, não falem com essa enfermeira Joy, porque ela crasha o jogo. Pelo menos isso aconteceu comigo, então... É melhor não cometer tanto risco assim, mas é de boa pra treinar. Tipo, não é tão legal assim, mas... É isso. É, e bom, a equipe tá exatamente desse jeito, como vocês viram na comunidade. Treinei todo mundo pro nível 100 e eu peguei um Gengar no lugar da Lillian, porque a Lillian não tava muito boa não. E bom, eu deixei o Quick Claw com ele por causa do Destiny Bound, velho, porque... Isso pode ajudar bastante. E mano, o Slide Wave é muito bom, velho. Sério, eu não sabia que ele era tão bom assim. E bom, os outros Pokémon tão assim, mano. Os status tão assim. O Arceus, que é provavelmente o mais forte. É... 367 de ataque, velho. Muito bom. O Gengar tá com 359 de Special. Tá tipo, muito bom. E ele veio Hash, mano. Acho que eu já mostrei. É... A Salamense tá com 357 de ataque físico. E 274 de Lisca, velho. E o Volcoronga, 323. Tá, então... Bom... Tomara que não seja tão difícil. Tipo, é difícil? É. Eu vou precisar de uma estratégia muito boa? Vou. Então... É... Majestic Gate. Tomara que eu não precise de Surf, mano. Que pelo que eu me lembro, eu precisava um pouquinho dele. E bom... Seja o que Arceus e o Arceus tá comigo, literalmente. Seja o que ele quiser, velho. E bom... Vamos começar aqui, né, mano. Eu acho que... Não vai ser tão difícil assim. Eu vou tentar dar um belly drum, mano. Vou arriscar um belly drum. Mas eu não sei se vale a pena, velho. Porque... Ah, eu não ativei as... Animação de batalha, né, mano. Caramba, eu sou uma besta. Vou dar um reset aqui, velho. Beleza, então... É... Já ativei as animações de batalha que eu salvei antes, como deu pra ver naquela hora. E Hurricane, mano. Caramba, velho. Esse que é complicado, porque eu teria que deixar ele congelado, velho. Eu teria que tentar deixar ele congelado. Então, aqui eu vou ter que dar uma abusada do Save State mesmo. Porque ele é tipo Ghost, então... O Break Break não ia bater nele. E também eu preciso me curar, velho. Então, tentar, né, mano. Congelar ele com Ice Punch. E, bom, eu treinei e não fui na liga, porque... Aê, boa, congelou. Então, bom, ele tem leftovers, então... Isso é bem chatinho, mas... Eu comprei bastante coisa durante jornada mesmo. E, bom, aqui ele tá... Ele tá Frozen, então... E se eu posso aproveitar? Dá pra dar mais um belly drum? Não. Ah, tá, né, mano. Porque... Esse é meio, meio triste pro jogo. Agora, Tirentar... Mano, agora, por incrível que pareça, fica difícil ainda. Fica, tipo, muito difícil, porque o Pokémon mais forte dele... Se eu não me engano... Dela, no caso, se eu não me engano, é um Mega Absol. Então... Vai tudo... Vai tudo culminar, assim, pra... Pra minha sofr... Pra meu sofrimento. Então, bom, Brick Break. Tomara que eu leve. Boa. E, bom, isso foi bem necessário, porque, ó... Mega Absol, chegou. E, mano, o Banco Space dele aqui tá bem bonitinho, velho. Bom, ele tem um Dragon Dance, mano. Mas, o que que é um Dragon Dance perto de um belly drum? Meu Pokémon com a vida cheia agora, velho. Nada, velho. Então, o que eu posso tentar fazer aqui, mano? Ó, qualquer desses dois ataques aqui pode bater bastante nele. Mas, eu prefiro dar um Brick Break, porque ele é mais rápido. Que triste. Ah, eu fiquei paralisado, mano. Tá, não quero ficar paralisado, não. Desculpem aí, mas vou ter que usar um Save Statezinho aqui agora, mano. Porque... Esse bicho... Esse Hydreigon aí é chato, hein, mano. Pelo amor. Mas, de boa... É, agora é Scraft. O bom do Scraft é que ele não é aquele exemplo de rapidez, tá ligado? Então, eu sou mais rápido do que ele. É, tipo, Dark e GG. Consegui um mangue aqui do primeiro, da Ebony. Então... Ok, agora liberou ali o caminho. E, bom, deixa eu dar um Hyper Potion pra ele aqui, né, mano? Porque vai precisar de mais um também, né, mano? Caramba. E de um Max Ether, velho. Que o Ether vai ser, tipo, bem bom aqui. Então, deixa eu dar aqui no Coisa. E no Brick Break. Foi o que eu usei, né, velho? No outro ele não precisa, porque... Não vai ser tão necessário assim. Então, aqui, Magia... Ah, que susto. Pensei que ia ter que usar. Mas o Arceus tá fazendo tirar sobre a água de novo, né, velho? Então, aqui, se eu não me engano, ela é do, tipo, inseto. Então, eu já vou colocar o Vucoronga aqui, né, mano? Pra ser o Brabo, velho. O Brabão aqui. Infelizmente, eu não tenho Calm Mind. Eu não consegui achar. Então, vou ter que ir, assim, na raça. Torcer pra levar. Então, tá. O primeiro levou, já era bem óbvio. Agora um Durante. Melhor ainda, mano. HitWave já leva, velho. Se bem que levaria seu Death Fleet Wave no Genesect também, né, mano? Tá, agora um Mega Heracross. Mega Heracross, o bom é que ele é, tipo, lutador também, velho. Então, o Hurricane consegue levar de boa. Agora o próprio Volcarona. Volcarona, velho. Hurricane de novo, né, velho? Tomara que eu leve. Eu acho que eu não vou levar. É. Mas deixei confuso, mano. Que bom. Ah, tem Lumberry. Scald. Até ele aprende, mano. Ah, não. Crítico, não. Crítico, não. Crítico, eu me recuso, velho. Recuso a dar um hit crítico. Também o bom é que não dá pra me queimar, velho. Então, isso vai ser de uma ajuda grande. Então, dá outro Fire Blast aqui, mano. Porque vai dar um daninho neutro. Agora eu dou um Hurricane, que o turno de velocidade é meu. Então, beleza, velho. Agora um Axelgor. Axelgor. Mano, ele parece até ser, tipo... Ah, eu dei o ataque errado, mas... Ah, é, dá de boa. Mano, o bom é que ele é, tipo, inseto. Tipo, muito... Tipo, acho que é só inseto. Agora esse Cavalier vai ser bem suavezinho de levar, velho. Hit Wave. E, mano, agora que eu fui parar pra pensar, velho. O Nova tem uns Pokémon inseto e metal pra caramba, né, mano? Caramba. E, bom, agora eu dou aqui um Max Natter no Fire Blast, né, mano? No Fire Blast no Hit Wave. E no Hurricane também, velho. É sempre bom... É sempre bom... É, usar, né? Então, usar aqui mais um Hurricane. Beleza. Então, nossa, quando eu falo Hurricane, parece que eu tô falando Hurricane, o jogador de futebol. Tá, então, ok. Tamo curado. Agora é só vir aqui por cima, né, mano? E... Tá, vamos ver por aqui. Tá aqui. Esse cara, se não me engano, tem o express do Crasher Wake. E eu não lembro qual que é o tipo dele. Então, eu vou dar um save aqui. Pra tentar, né, mano? É, ver qual que é o tipo dele. Porque o spread dele é bem estranho. Tá, é Scissor que ele começa. Então, tamo suave. Acho que ele é tipo metal em si, tá ligado? Só metal. Tá, então agora Metagross. Metagross eu acho melhor colocar o Gengar. Porque o Gengar é brabo, né, mano? Então, dá aqui um Shadow Ball. Que eu acho que eu consigo levar. Não? Mas é de boa, velho. Iron Head. Ah, o bom é que ele segurou um pouquinho. Então, isso ajudou bastante. Tá, agora a Proble Pass. Mano, eu sempre fico confuso com a tipagem desse Pokémon, mano. Mas, se não me engano, ele é metal e pedra. Então, dá aqui um Brick Break e já é, mano. GG. Boa. Tá, agora é o Empolion. Eu precisava de um Earthquake aqui, velho. Mas eu acho que o Liska consegue levar ainda. Porque o Liska... Vamos ver se ele realmente odeia os Pokémon tipo água, velho. Cê é louco, mano. Não. O Liska é o melhor Pokémon que a gente tem na equipe, mano. É o melhor dos melhores, mano. E, bom. Por que eu coloquei o Volcoronga aqui? Porque ele é só, tipo, metal, se eu não me engano, Mega Agron, velho. Então... Ah, é. Era pra ser de boa, né, mano? Mas tudo tá tranquilo. Então, o Brick Break, que eu acho que eu ainda levo. Mas ele não me leva com a Surfquake, né? Não. Ah, tá, velho. Já tomou um... Caramba, eu não levo ele, mano. Cê é louco, velho. Se eu não consigo levar ele com isso, o que 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 consegue bater nesse bicho, mano? Carambolas, velho. Então, acho que vale... Não, se bem que não, né, mano? Não ia mudar nada. Então... É, o que que eu poderia tentar fazer, mano? Poderia tentar deixar ele congelado. O problema é que ia demorar muito, ainda mais com esse... Com a animação do Earthquake, né, mano? Ia ser um bagulho muito demorado, velho. Tá bom, realmente demora bastante. Então, vou dar aqui uma coisa no Volcoronga, né, mano? Porque... Não, se bem que acho que vale mais a pena dar um Brick Break antes. Ou... Ou sei lá, velho. Ué, vamos dar uma Spunt, né, velho? Porque... É o que dá pra gente dar pra tirar o máximo assim pra ele não usar nada. Então... Bom, ele dá Iron Head agora. Então... Agora sim, né, usar um Revive aqui no... Volcoronga. E agora o Poliweth falece, infelizmente. Então... Deixa eu colocar aqui outro Pokémon que acho que vai conseguir levar, velho. Esse Paulisca. Mas eu não tenho nem... Mas eu não tenho certeza, velho. O bom é que eu sou mais rápido do que ele. E ele tem Lumberry. Ele tem Lumberry. Que triste. Então... Opa, conseguimos levar. Lysca também é assassino de... De bicho. Que eu esqueci o nome. Tá, então... O problema é agora que ele vai colocar isso, velho. Então vamos ter que estrear aqui o Arceus, né, mano? Dá aqui um Swords Dance. Beleza. Um Swords Dance. Stone Edge. Agora eu sou tipo Pedra. Haha. Você vê que isso não é tão bom, né, mano? Agora um Judgment. Judgment que é um dos ataques mais fortes. E... Buffa tudo... Tudo meus... Coisa... Meus status. Então... É, por enquanto isso aqui foi de boa, né, mano? Deixa eu dar aqui um Revive no Poliweth. Então é... É aqui Max Potion também. Que eu comprei essas Max Potion aqui pra usar. Então... Vou usar nas que precisa mesmo. Que alguns não vão precisar muito. Então é, eu coloquei no Lysca sem querer, mas de boa. Tá, então... É, deixa eu ver qual que precisa de PP agora, né, mano? Deixa eu ver. Precisa um pouco. É... É, acho que é só ele mesmo que precisa. Mas eu vou usar... Eu tenho... Mano, eu tenho... Tem o que, mano? 97 Max Zetter, velho. Então... Tamo numa boa, velho. Tamo de boa, de boa, de boa, de boa mesmo agora, velho. Então... Aqui no Poliweth, né, velho? É... Brick Brick? Acho que era. Sei lá. Então... E agora mais um no Gengar. Porque o Gengar vai precisar também. Então Shadow Ball aqui. E agora é curar, né, mano? Curar aqui o nosso Arceus. Que o Arceus... Ah, eu uso o Maxepel, velho. Pô, puta lugar bom pra usar o Maxepel, mano. Então... Agora aqui, o último. O último dos Moicanos. Agora é contra ele mesmo. O que era pra ser o Lance? Sei lá. Então, provavelmente ele é do tipo Dragão. Então... Já vou colocar aqui a Salamência. E torcer... Torcer pra ele ser do tipo Dragão, né, mano? É o Dracon. É bem... Bem sugestivo o nome dele. Tá, então... Ah, ele tem o spread daquele... Aquele... Cara da Elite 4. Tá, então nós dois tem... Intimidate, velho. Isso é bem complicado. Ele vai me levar. Não me levou, velho. Que bom. Então, Dragon Claw. GG. Boa, Salamência. Agora uma Gudra. Gudra é de boa, mano. Gudra é suavezinha a pato da Salamência, né, mano? Então agora um Dragon Knight. Mais suave ainda, velho. Dragon Claw. A única coisa que dá pra gente dar. Tá, então... Você é louco? Três já levado, velho. Três. Agora é... Agora um Salamência macho, né, mano? Contra a Salamência. E caramba, não consegui me levar. Mas, caramba... Ah, esse Dragon Pulse aí pra me levar, velho. Tá. Então... Eu vou ter que tentar deixar ele flint, velho. Porque é o que dá... É o que dá, né, mano? É, quer saber? Tanto faz. Eu tenho um Ice Punch mesmo. Então... É ok. Salamência foi uma guerreira aqui agora. Então... Ele provavelmente vai usar aquilo ali. E talvez o turno de velocidade seja meu. Então eu dei um save aqui pra dar o Belly Drum. Por causa do Ice Punch. Então... Ah, aí, deu um Nest Plot, velho. Que bom. X4. GG. Então, agora um Garchomp. Garchomp vai ser bem... Tomara que eu seja mais rápido. Ah, ele deu Dragon Dance. Graças a Deus, mano. Então... GG. Conseguimos levar ele. Agora é o... Ah, agora é o Charizard X, mano. Agora que vai ser bem complicadinho. Porque ele é bem... Ele é rápido e físico, velho. Então... Eu vou ter que dar um... Será que eu tenho um Max Revive, velho? Não, tenho um Max Potion, mano. Esse que é o complicado. Porque... Talvez seja bom colocar o Arceus aqui agora, né, mano? Porque... É um bichinho rápido com Cosmic Power e Sword Dance ainda, mano. Então eu vou dar aqui um Cosmic Power. Cosmic Power só pra garantir um pouquinho, né, mano? Agora sou do tipo Dragão. Se bem que acho que o Judgment ele ataca com o tipo que eu tô, né, mano? Então... E também é um buff muito grande, velho. Tipo... Acho que o Arceus consegue quebrar o jogo inteiro, tá ligado? Então... Tá, gama aqui do Majestic... É do Majestic Dracon. Então, beleza, filho. Bora enfrentar o Darugues. Contra o Darugues. Tem nem o que pensar, né, velho? Tem nem o que pensar, velho. Arceus neles. Então, agora, Poliref. Isso foi muito bom. Dá aqui um Hyper Potion. Nossa, tô falando como se fosse um Nuzlocke, né, velho? Caramba, tô... Meio doido da cabeça, né, mano? Então... Agora, vamos ver aqui quanto que o Arceus gosta de mim. Ele gosta bastante, até. Tem bastante pontos de felicidade. Eu não sei se você sabia, mas quando o Pokémon vem assim pra sua frente... Tipo, ele vem muito assim pra frente... É porque ele gosta de você. Os pontos de felicidade são muito bons. Então, beleza, velho. Nossa, que cena bonita, né, mano? Sério, é um cabelo do... Cabelo do cara ali de baixo. Eu acho que é o... Ah, sei lá. Mas de boa, mano. Então... Ok, a última batalha contra o Darugus começa com o Mewtwo Y, mano. Caramba, velho. Agora eu tô ferrado, mano. Thunderbolt, não me deixe paralisado, por favor. Caramba, deu crítico, mano. Não dá crítico também, não, mano. Crítico não, por favor. Sério é um Mewtwo. Aí, boa, obrigado. Então, outro Cosmic Power. Acho que dois já tá bom, mano. Aurasphere 1... Ah, nossa, deu nada. Ah, é, eu esqueci também que tem esse, né, mano? Então, Thunderbolt de novo. Agora, Swords Dance, mano. Swords Dance, acho que três Swords Dance tá bom, né, mano? Tá, então, outro Swords Dance. Mano, o Mewtwo é o pato. É literalmente o pato desse Arceus, mano. Tá, então agora eu sou do tipo gelo e... Bora tentar, né, mano? Judgment. O bom do Judgment é que ele é físico, velho. Então, pelo que eu entendi, né? O que deu a entender é que ele é físico. Então... E eu ainda sou bem mais rápido que ele, né, velho? E todos os meus status buffam. Então, beleza. Vai Mega Heracross, Stone Edge, velho. Por quê? Porque sim. E, beleza. Não, não conseguimos levar, velho. Mas de boa também. Dá até pra dar mais um Cosmic Power aqui. Então, né, mano? Que aí ele já não me bate tanto. Vai me dar o quê? Quinze de tanto. Tá bom. Então, Judgment. Tomara que eu consiga levar. Não consegui, mano. Mas de boa. Porque ele vai usar alguma coisa agora. Então eu vou aproveitar pra... Usar o Max Potion aqui, né, mano? E beleza, velho. Agora ele deve estar tipo... Caramba, como é que eu vou derrotar esse Arceus, velho? Tá, então... Judgment. Judgment vai ser bem necessário. Se bem que eu tenho um pouquinho agora, né, mano? Então... Tá, agora ele deu o Earthquake. E eu vou aproveitar pra usar o Max Zetter, velho. Porque vai ser bem necessário. Então, Judgment. Ah, ele nem... Nem quis fazer. Tá preula, mano. O que que foi isso, velho? Você é louco, mano? Que droga que eu tava usando aqui agora, velho? Sério? Caramba, velho. Bichinho tá um Fire, mano. Que pra me dar um Megahorn crítico, tem que ser o Brabo, velho. Tem que ser, literalmente, o Brabo. Tá, então conseguimos levar ele aqui agora. Então... Tá bom, agora eu sou de longe o Pokémon mais forte do jogo, velho. Então... Talvez eu consiga levar esse Agron. Consegui levar, velho. Boa. Tá, então agora Mega Absol. De novo GG, velho. Judgment. Tá, beleza, mano. O Arceus aqui é bem suavezinho, mano. Então... Agora o Darugs. Ele mesmo. Darugs S. Que eu nem sei o que eu quero dizer. Tá, então Judgment. Eu acho que eu não levo, velho. Por incrível que pareça, ele não leva. Vamos ver. É, ele não levou mesmo. Devil Flame. Ah, me deixou... Ah, me deixou queimado. Não faz isso, não. Vamos ver que tipo que ele é, mano. Tomara que ele seja tipo fogo. É. Ele vai me deixar queimado de qualquer forma, né? Então, daqui um Full Rastor, né, mano? Porque... É o que dá, né, mano? Então, Full Rastor GG. Agora, Hill Bell. Hill Bell nem lembrou mais o que esse ataque faz, mano. Mas de boa. Judgment. Que agora eu levo esse Darugs. GG. Agora o Mega Charizard X. Bom, eu queria que fosse o Y. Ah, eu errei, mano. Que droga. Tá, então agora sim. GG, será, mano? GG. Zero um Dark Rising 2. E amanhã começa a série de... Tá, então. Adeus, Darugs. Ok. Ganhamos 28 mil Darugs. Arceus, se você consegue me ouvir, faça isso agora. Mas não... É, tá. Não entendi muito bem. E caramba, o Arceus aí, mano. Chegando naquele pique do não se movendo, tá ligado? Tá, então. Tá, todo mundo tá falando. Eu acho que ele vai... Ah, ok, né, mano? O Arceus que tá me levando pro... Caramba, é o Rupa que tá ali, velho. Por que o Rupa, mano? Eita, pera. Ok, né? Então, beleza. Então, a equipe foi assim. Arceus. Salamence. Gengar. Vulcarona. Lisca, que no caso é o Helioris, que é o melhor Pokémon de todos. E Poliref. E, bom. Essa foi a série. Espero que tenham gostado. E... Bom. Amanhã começa a série de Pokémon Blue Stars 2 Monotype. Que... Eita, priula. A Tyro Rupa ali, mano. Que da hora. Então, ok. Agora só vamos falar algumas coisas aqui até o The End, né, mano? Deixa eu ver quanto tempo de vídeo. 15 minutinhos só, velho. Tá bem de boa. Então, bom. A próxima série vai ser o Pokémon Blue Stars 2 Monotype. E... Se você tá vendo o vídeo até aqui, velho. Você poderia, por favor, acompanhar a série, mano? Sério, eu acho que vai ser bem legalzinha a série. Bem criativo, assim. Até hoje eu não vi nenhum... Youtuber fazendo o... O... Monotype Ground. Não. Acho que nem fazendo o Monotype no Blue Stars 2. Então... Ah, caramba. Já, velho? Nossa, que bom. Então... Bom, eu não vou fazer o pós-game. Nossa, que saudade desse lugar, né, mano? Olha meus Pokémon aqui, mano. Olha que equipe linda. Não, o Lyska vai ficar eterno, velho. Lyska é eterno, velho. Meu Pokémon favorito agora, velho. Um doce, no caso. Então, bom. A próxima série, Blue Stars 2 Monotype, não percam amanhã. E... É isso. Eu sou o João e até a próxima série. Falou!